Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Mais cinquenta meses que você me ama Por dia, só pra ficar com a mão da minha filha E se eu retomar, você vai dizer que com nada Você vai dizer que com nada, você vai Desse jeito não, eu tô soando ocupada Eu tô te assomando, eu tô valorizada E se eu retomar, você vai dizer que com nada Você vai dizer que com nada, você vai Desse jeito não, eu tô soando ocupada Eu tô te assomando, eu tô valorizada Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Mais cinquenta meses que você ligava Por dia, só pra ficar com a mão da minha filha E se eu retomar, você vai dizer que com nada Dizia que com nada, eu tô soando ocupada E se eu retomar, eu tô soando ocupada E se eu retomar, eu tô soando ocupada E se eu retomar, você vai dizer que com nada Você vai dizer que com nada, você vai Desse jeito não, eu tô soando ocupada E se eu retomar, eu tô soando ocupada E se eu retomar, eu tô valorizada Eu não acredito que eu tô sentindo falta Mais cinquenta meses que você ligava Por dia, só pra ficar com a mão da minha filha E se eu retomar, eu tô soando ocupada E se eu retomar, eu tô soando ocupada